Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal e para mais um vídeo de abertura de caixinha. E hoje a caixa é de Odorata. Tudo certinho, nota fiscal. Aqui eu já deixei destrancado aqui para economizar tempo. Foi um pedido pequeno, apenas para repor algumas mercadorias que já estavam esgotadas lá na Shopee. Então poucos produtos, porque eu também não estou comprando grande quantidade, estou investindo pouco, porque também as vendas para mim não estão grandes, então eu estou indo devagar, tá bom? Comprando pouco e vendendo o que tem. Acabou, compro mais. Todo mês chega a caixa, então não tem porque ficar fazendo pedidos altos, né? Aqui é o boleto. Tudo certinho. Aqui já é a revista para o dia das mães e com lançamento. Anny, segundo pessoas que conheceram, que de lá da empresa, conversando comigo no Ates, dizem que é um perfumão. Dizem que é muito bom. Então estou ansiosa, estou curiosa para conhecer o Anny. Eu acho que deve ser um floral. Ele chega com 35% de desconto de R$109,90 por R$84,99. Campanha 4. Depois eu vou estar fazendo o vídeo da revista e mostrando tudo certinho para vocês. Saída frutada. É um floral cítrico. Corpo floral, fundo levemente amadeirado. Deixa eu ver. Não tem a pirâmide inteira. De Philip Rocks. Bacana. Floralidade. Musks e madeiras ao fundo. Acorde frutal, frescor da bergamota, maçã. Uma floralidade refinada, que harmoniza com as notas de musks e madeiras ao fundo. É, mas não tem a pirâmide. Olha, com a caixa de sabonete, um kit bem bacana. Olha, que bonito. Estou curiosíssima, curiosíssima nessa fragrância. Mas depois eu vou estar fazendo o vídeo da revista, tá? Vai estar aqui para vocês acompanharem ela todinha. Aqui é a revista do revendedor. Opa! Óleo de babassu, linha de tratamento facial. Gostei. Muito bom. Gel hidratante, tônico, sabonete, a máscara esfoliante. Muito bom. Lançamento para a campanha 5. Não é para essa. Na 4 não tem, é para 5. Muito bacana. Mais a pirâmide do perfume mesmo. Não tem. Eu não sei porque que as empresas ficam escondendo o jogo, viu? Mas depois eu desculpa. Saco, bolha, vazio. Então, bora lá. Aqui é só produto de reposição. Eu tirei mais 3 miniaturas do Authentic Femme. Tá saindo bastante essa fragrância. É aquele cheiro fresco de rosas frescas, almiscaradas. Bem, tipo, rosas cortadas numa manhã. Muito bacana. Uma delícia. Para quem gosta daquele cheiro de rosa, assim, natural mesmo. Fresquinho. Esse daqui é o perfume. Então, esse daqui eu peguei 3 miniaturas dele para colocar lá no Shopping, para repor, aliás. E peguei mais 2 no tamanho regular. Porque está tendo uma boa saída esta fragrância por lá. Peguei também umas 3 miniaturas do Aimee. Aimee é um gourmand com notas achocolatadas. Tem notas de chocolate. Tem brigadeiro também. Então, é aquela fragrância com aquele cheirinho de chocolate bem gourmand, docinho, bem característico. Esse daqui estava zerado lá. E eu peguei mais 3 unidades. E peguei também mais 3 unidades do Isis tradicional. Esse daqui também eu estou zerada lá. Uma pessoa foi lá e arrematou o estoque que eu tinha de todo. Então, eu peguei mais 3 para pôr lá. Graças a Deus. Esse daqui, ele tem a mesma vibe. Ele lembra bastante o Olimpéia de Paco Rambani. E também peguei mais 2 Dona Fatale. Que também está zerado lá. Tinha 2 unidades lá. As duas últimas. E foi arrematado por uma única pessoa as duas. Então, eu tirei mais aquelas. E aqui é um hidratante facial da linha Cream Face. Que esse daqui foi a minha filha que encomendou que ela usa desse daqui e ama. Então, esse é dela. Então, pessoal. Caixinha pequena. Poucos produtos. Apenas o necessário para dar aquela abastecidinha lá na Shopee. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E não esqueçam de deixar o joinha. Que muito me ajuda. Não custa nada para vocês. E muito me ajuda. Tá? Então, deixa aí para garantir a visualizações do vídeo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo!